Canta comigo O sol nascendo Galera hoje é um dia especial Com o sol nascendo eu venho anunciar que nós estamos gravando o que? Olha no canto esquerdo ali em cima Minecraft Beta 1.8 Pre-release Yeah É Saiu hoje a noite E a gente tá aqui jogando agora Eu tô aqui com o B-Bow Vocês já conhecem ele Porque ele me xingou pra caramba E ele tá mudo, eu não sei porquê Eu mudo? É que o sol tá muito lindo, sabe? Ah sim Ele tá, realmente E já me avisaram Vamos dar uns anúncios antes Já avisaram que essa versão tá cheia de bug Isso não é legal, mas beleza É, a gente aguenta E a gente resolveu gravar esse vídeo Eu vou gravar até quando der E eu vou postar durante o final de semana Pra quando lançar o 1.8 mesmo A gente começar o Let's Play de verdade Beleza? E agora... O que você quer fazer primeiro? Catar madeira, né? Foi o que você me ensinou, cara Foi o que você me ensinou Então beleza, vamos lá Pega essa aí ou pega a de cá Eita, a de cá é grande É, a de vários galhos Essa árvore não é legal Não gosto Essa aqui também é de vários galhos, mas... Não, não, não O que eu pego aqui é só de um É só o tronco É de boa Ah, enquanto você vai pegando madeira aí Deixa eu ver se tem alguma outra opção Não Mas é isso aí Ah, vamos ver se tem achievements É verdade, eu nem vi também Achievements Achievements Tem Novos quantos? Muitos? Cara, eu vi um Ah, só um, cara Eu vi só um novo Que bosta Que é aquele que deve ser pra você Matar um esqueleto à distância Ah, mas acho que vão lançar mais Eu acho Eu não sei O Notch prometeu ter um monte de achievements Mas ele não tá fazendo nada Esse Preguiço Ah, mano, mas Acho que é só o pre-release É só tipo As principais diferenças que tem Os achievements ele vai colocar depois Ou estou errado Sei lá Pega madeira aí Eu já tô fazendo aqui, mano Eu já fiz aqui só pá Só espada A propósito Pra quem quiser Tiver se perguntando aí Se eu vou colocar nesse vídeo Acelerar Pra ficar com aquela voz Zinha lá Eu não vou colocar Porque eu não consegui O Camtasia Com o Minecraft Dá lag Aliás, eu não sei se Quando eu postar esse vídeo Eu já vou ter postado outro Que eu consegui fazer aquilo Porque eu vou dar prioridade Pro Minecraft Pronto, cara Eu já fiz aqui só pá Sua espada E seu machado E já fiz a workbench também Ah, vou jogar tudo em você Acho que eu precisava fazer todas as ferramentas Era só fazer a picareta Que a gente pegava a pedra E não precisava fazer todas Tá todas aí Joguei no chão Pra você se pegou E tá caindo madeira no chão, cara E você não pegou E você não pegou a picareta Nem o machado Vou jogar aqui em você Pra ver se tu pega agora Ah, ela tá na sua frente Agora você pega Cadê a pedinha? Cadê as pedinhas? Pedinhas Pedinhas Muito chata Tudo bem que ela pode até ser bonita Mas é um saco pegar os troncos dela Pois é Mas eu decidi começar por ela Agora vou ter que terminar o serviço E tem alguma coisa muito estranha acontecendo com as luzes Ah, que luzes? Ah, do jogo A luz A iluminação Aqui tá normal Eu acho Ou eu Ah, sei lá Vem só comigo Conradinho às vezes de azar Ou sei lá Acabou Nossa Olha, isso eu acho que é alguma coisa nova As folhas somem muito mais rápido Já sumi Muito mais rápido nisso Meu Deus Nossa Já sumiu praticamente Vamos pegar o Orc Branch aqui Tem um carinha falando comigo no Skype Eu não vou falar com ele agora Haha Vamos achar um lugar legal pra fazer a casa Ah, naquele lugar lá que você me mostrou Não Vamos subir esse morro aqui Então Lá no morro Lá em cima Então vamos lá no morro Vai Ah, peraí Dá uma corridinha Ah, tá bom Tá bom Não tem animação pra corrida ainda Mas dá pra ver A pessoa correndo E ela lança pedaços do bloco Eu pulo longe Eu vou pular pra lá Peraí Eu vou pular pra lá Sai daqui folhinha Não, não, não Faz assim Vai ali em um daqueles blocos E pula pra cá Ah, com a corrida? É Você não precisa estar correndo É só dar dois pra frente e pula Essa é Eu já percebi isso Olha lá que eu quero ver Ó Ih, peraí que não foi Caralho Bibu noob Bibu noob O que que eu vou aí te ensinar? Não, não Faz o seguinte Vai no de baixo Que tem dois bloquinhos Pra você correr Tá, tá, tá É É Aqui Agora tá melhor Caramba Que que é isso meu amigo Você não sabe fazer Não Não tá ainda Para de apertar pra trás Quando você pula Deve ser porque eu tô com um pouco de fome Não tá ainda Não tá correndo mais Ah, deixa eu Então É, não tá mais correndo Bom, a diferença é Antes a gente pulava assim Agora eu posso pular Uhul É, você pulou bem mais longe aqui Mas aqui não tá mais correndo É que eu tô com um pouco de fome É, a gente vai ter que caçar porquinhos É, não tá mais correndo mesmo Agora tem fome E isso é foda Quer saber? Mas tem XP também Tem XP Vou matar porquinhos Não, mas a XP ainda não tá servindo pra nada Já tá escalando o morro aí, mano Hein, bibu O que? Pega a madeira que eu larguei aqui em cima Eu vou caçar porquinhos Você largou a madeira? Caramba Sou o bull de cara aqui do, do, do Da história Não, é porque você tá com fome Eu tô querendo salvar a sua vida E você tá me tratando assim? Claro Ih, e agora os animais correm Ih, ai Quem é que joga lava nos outros? Quem é? Quem é? Nossa, o porco correu de mim Mas do nada ele parou Ficou olhando pra minha cara Tipo, não me mate E eu matei ele Tem muitas ovelhinhas aqui Dá pra gente já tentar fazer nossa caminha Aqui também Nossa caminha é nada Cada um não tem uma, rapaz Eu não durmo com um homem Mas a gente pode deixar uma doadinho da outra É de casal Hum, eu não vou dormir de casal com você não Se a Mayara assistir isso ela vai me bater Tá, tá, tá dropando a XP já Mas não sei se tá mudando alguma coisa Vou tentar Não, dropa a XP Mas é... O Jeb... Oh meu Deus, tá dando um lag desgramado aqui O Jeb avisou Que o XP dropa Mas ele não serve pra nada ainda Ih, eu tô apanhando Eu tô apanhando Você tem carinha de porco aí já? Só dois Você já vai morrer? Já, já tô perdendo vida Ok Eu tô... Ai Vem, 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 vem Já Ei Isso que dá ficar correndo Isso que dá Drop me Drop me Drop me E come Come vagabundo Por que ele não come? Ele não quer comer Eu acho que tem que assar ela Ah, legal Não, você comeu Vai na... Come? Seguro o botão direito Ele demora agora pra comer Ah, sim, verdade Ó A animação dele comendo Vai, come Ui Comi Você comeu as duas? Comi E eu? Eu sou guloso Eu vou fazer nossa fornalha aqui E a gente A gente corre para Para nossas aventuras Mas eu tô com fome Também tá com fome? Eu tô com fome O bambu Achamos já bambu Olha lá Mas o bambu não vai servir pra nada Mas é bom a gente já pegar, né? Outra vez eu corri Não dá pra correr na água Seria legal não dar mais água Você deve estar com fome Isso aqui é... Até onde eu sei Isso aqui é um bug? O quê? Cana de açúcar não é pra crescer na areia Hum... Estranho É que ele tá perto da água Deve ser isso? Porco, 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 porco Eu vou matar o porco Vou matar o porco Porco, maldito Ah é, se você fica correndo direto Você vai gastando fome Pelo menos é o que o Nutty falou Que ele ia fazer Eu não sei se ele já colocou Ih, mata o porco Se você matar o porco Já a gente já Frita a carne dele Que acho que ele deve Passar mais rápido Vai, morre Matei Deixa eu colocar a fornalha aqui no chão Você já pegou pedra? Porquinhos, porquinhos, porquinhos Quanto você pegou Ui, muitos porquinhos Pula na água, cara Vamos lá Au Você se machucou? Você me bateu Esse aqui não dropou carne Esse aqui dropou duas Só que uma caiu Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui Pronto, agora vamos fritar logo ela Porquinhos, porquinhos, porquinhos Porquinhos, porquinhos Vai fazendo a carne Vai fazendo a carne Porque eu já tô morrendo de fome Tá, tá Tem que ser madeira Pode ser o demplanks Pra queimar Ou tem que ser madeira Como Pode ser qualquer tipo de madeira Bom, eu vou supor que isso ali Seja bug E que eu esteja com lag Por causa da versão 1.8 E não Porque meu computador é ruim Porque Tá faltando pedaço do mapa Tá aparecendo agora Eita Agora tá diferente A carne de porco cozida É, agora fica branca Yeah Pra quem não sabia Depois vai ver Quando eu pegar lá com ele Tô pegando mais carne aqui Pra gente ter bastante É bom Agora tá curando Tá dando bem mais Vida agora Quando ela tá assada A gente devia ter assada Aquelas duas que eu comi Come aí Come aí Pra eles verem ela Pera aí Eu já vou Tô pegando aqui carne Já tem oito Vamos lá Vamos lá Cadê a pornalha Aqui ó Come essa aqui Só pra eles verem Joguei aqui Ela cozida Pibu Fudeu Tá ficando de noite Corre Já dei um sprint Aqui cara Tô nem vendo Cara Eu achei Carvão em algum lugar Aqui Você tem carvão? Ah não Mas A gente tem madeira Vai vai Deixa o carvão Vai vai Coloca aqui Ai mesmo Ih droga Eu caí aqui dentro Deixa eu cavar aqui Ih droga Eu tinha visto carvão Em algum lugar Eu não quero usar Cheat pra Mudar a hora do dia Não vamos não mano A gente tem nossa espada Vamos lá Eu não tenho mais espada Eu não tenho mais espada Se eu puder fazer de pedra Ah tá A work branch tá aqui Sai daí Deixa eu colocar Eu não tenho mais espada Ué eu tinha comido Eu ainda tô com ele aqui Que estranho Ah deve ser outra Você não comeu ela inteira Talvez Eu devo ter pego duas E não notei Depois eu vejo no vídeo Eu não tenho pedra Nem madeira cara Pra fazer espada Nem nada Eu tenho aqui Eu quero com uma espada De madeira Já vou te dar uma espada A iluminação tá diferente Tá bonita Tabita Tem a imagem da lua Aqui ó Tem uma espada de pedra Ali no chão Eu vou caminhar de madeira Peraí Deixa eu organizar aqui Deixa eu quebrar Essa work branch aqui já Vem pra mim Ih já dá pra fazer Uma caminha aqui Você tem Você tem Você tem Lã aí Não tem nada cara Nada nada Ah droga Já tô vendo um creeper Sério Bate nele correndo Ah eu também tô vendo Deixa eu terminar De assar essa caninha aqui A gente Mas tem lag Seria melhor deixar O fogão queimando aí Pra gente poder enxergar Se bem que agora A noite tá bem mais clara Mas mesmo assim Spawna monstros Vamos 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 A fornalha foi pra você Bora É a fornalha tá comigo Vamos para o alto Da montanha A gente sobrevive A gente corre Se não vai gastando fome É sim Eu não tô correndo E se cair agora Eles já sabem Se cair agora Esqueletos Esqueletos aonde? Se cair agora o que? Se tipo Você cair de uma altura Muito grande Agora você perde vida Mas ela recupera Mas a sua fome Vai caindo Você recupera vida É automático Por causa da fome Eu quero ver o esqueleto Porque eu queria ver Um lance Novo nele Que eu acho que no clipe As pessoas podem não ter notado O arco dele? É Agora ele aparece O arco grande na mão Não só o ícone Ah lá Talvez as pessoas Estejam conseguindo ver E dá pra ver ele puxando a flecha Ele vai separando Uma mão da outra Eu tô chegando nele Eu tô chegando nele Eu tô chegando nele Só que se você bater nele Ele vai atacar você Eu saio Agora eu bati você nele Viu? É por habilidade Em time aqui Viu? Matamos Aí É o time Boi Conrado Aqui Vamos Tem mais um Ali Mas vamos Vamos embora E aí Bluff T